420 ml de leite integral, 5 ovos, meia xícara de farinha de trigo sem fermento, uma xícara de açúcar, uma garrafinha de leite de coco de 200 ml, duas colheres e meia de margarina, um pacotinho de 50 gramas de coco ralado e fermento para bolo. No liquidificador vamos colocar o leite, os ovos, o açúcar, o leite de coco, a farinha de trigo sem fermento e a margarina. Vamos bater tudo por 3 minutinhos. Agora vamos colocar o coco ralado e uma colher de chá de fermento para bolo. Vamos bater por 30 segundinhos, só para misturar mesmo. Peguei uma forma pequena, untei, enfariei e agora vou colocar a nossa mistura. Essa é uma sobremesa que se serve gelada e ela fica como se fosse um pudim. É super cremosa. Para quem gosta de coco, essa sobremesa é deliciosa. Meu forno já está pré-aquecendo a 180 graus e agora eu vou colocar lá por mais ou menos 50 minutinhos. Nossa caçarola ficou no forno por 50 minutinhos e o ponto certo de tirar é quando ela estiver bem douradinha por cima e quando a gente enfiar o palito e ele sair bem limpinho. Agora eu vou deixar esfriar e vou levar a geladeira por 2 horinhas antes de servir. Mas antes, não esqueça, com todo carinho do mundo, se vocês estiverem gostando da receitinha, se inscrevam no canal nesse nomezinho vermelho, toquem no sininho para receber as notificações dos meus vídeos. Quando sair vídeo novo, o YouTube notifica para você. Compartilhem muito essa receitinha de sobremesa que é maravilhosa. E não esqueça de deixar aquele like para mim. Vou colocar na geladeira e quando estiver bem geladinho, eu corto para vocês verem. Nossa caçarola já está bem geladinha e agora eu vou cortar para vocês verem como ela está. A consistência dela é de pudim. É super cremosa. Vocês vão amar essa receitinha. Olha, meus amores, que maravilha de sobremesa. Espero que vocês tenham gostado. Façam, deixem nos comentários o que é que vocês acharam. E não esqueçam de me seguirem lá no Instagram. Arroba Teté Culinário Oficial. Até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau.